Tem uma lágrima Tem uma lágrima No canto do olho Tem uma lágrima No canto do olho Tem uma lágrima No canto do olho Se um dia mais, um dia menos Pudessem ver e ter Na corrida Pro poder, primeiro pão Para se comer Tem uma lágrima no canto do olho 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 Velhos e velhas chorando Da alegria passageira Com a promessa Da conversa Dos homens da nossa terra Tem uma lágrima no canto do olho 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 Velhos e velhas chorando Velhos e velhas Velhos e velhas A respetar Era assim nos outros tempos Hoje amizade e família São manobrados pelo contexto Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Olhos doentes empobrecidos Olhos molhados e emancipados Tem uma lágrima no canto do olho 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 A forzinha está sozinha Ver a morte aproximar Sacrifícios aumentados Redobram nosso falecer Tem uma lágrima no canto do olho 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 Se um dia mais, se um dia menos Pudessem ver e ter Na corrida pro poder Primeiro pão para se comer Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Velhos e velhas chorando Da alegria passageira Com a promessa da conversa Dos homens da nossa terra Tem uma lágrima no canto do olho 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 Os velhos morreram cedo Os filhos irão também Filhos pequenos estão comendo Da situação que se mantém Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Olhos castiços empaceados Olhos vorazes comendo tudo Olhos zoentes empobrecidos Olhos molhados e massivados Tem uma lágrima no canto do olho 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 Tchau, tchau.